Fala, Zinéticos! O rolê de hoje vai ser na Clínica Cates. E é claro que eu trouxe meu gatinho Chico pra conhecer tudo comigo. A Clínica Cates é especializada em medicina felina. Por aqui, você encontra especialistas de diversas áreas, como odontologia, cardiologia, neurologia e muito mais. E só quem tem gatinho em casa sabe como é difícil trazer o pet pra uma consulta. Mas aqui na Cates, tudo fica mais fácil. Os ambientes são totalmente planejados e preparados para receber o seu gatinho e ele se sentir seguro. Além disso, a Clínica tem funcionamento 24 horas. Conta com estrutura e aparelhagem de ponta para casos de internação, tratamentos e exames de imagem, como ultrassonografia e radiografias. Agora você já sabe, se seu gatinho precisar de um atendimento de primeira, é só contar com a Cates. A Clínica fica na rua Delfim Moreira, número 248, centro. Tchau, Zini!